Relatório de Acompanhamento Fiscal do Instituto Fiscal Independente. Este é um relatório trabalhado por técnicos qualificados e certamente sem nenhuma parcialidade. Não há aqui nenhum interesse de natureza político-partidária. São profissionais qualificados. E veja os destaques. Aqui está na capa deste relatório os destaques. Taxa de investimento da economia encontra-se no patamar mais baixo da série histórica. Recuperação lenta da atividade ainda produz implicações sobre o mercado de trabalho. Projeção de PIB de 2019 ganha viés de baixa diante dos resultados do primeiro trimestre. Intervalo plausível para o hiato do produto é estimado entre 6 e 3,6, ambos negativos. Receita líquida total caiu 0,4 em termos reais. Despesa total caiu 0,8 entre abril e janeiro e abril. Mas a obrigatória, as despesas obrigatórias mantêm tendência de alta. Déficit primário e nominal do setor público continuam elevados. Portanto, tem outras questões aqui. Plano de equilíbrio fiscal, a nova tentativa de remediar o problema fiscal nos Estados. Em maio, o contingenciamento chega a 32 bilhões, 23% das despesas discricionárias da União em 2019. Contingenciamento não é linear, mas atinge todos os ministérios. Saúde é o menos afetado. Saúde é o menos afetado.